Sorvete para cachorro 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 se refrescar, né? E vocês entraram com um produto específico que só tem aqui. Então isso é muito legal, parabéns. Gente, a Dani separou umas coleiras de cachorro. Eu não acreditei, é muito fashion. É muito tendência. Não, tem glitterizada, tem de onça, tem de zebra, tem camuflada, tem de poá. É uma mais linda do que a outra. Dani, o máximo? O máximo, sim. Os clientes estão adorando, né? Porque são diferentes. Nós temos essa aqui que é meio camurça, tá vendo? Vem com pingente. Tem a de glitter, aí tem várias cores, né? Em vários tamanhos. Tem a de onça e a de zebra. Hoje em dia, a coleira não é só pra você passear com o seu cachorro, né? Você também quer que ele fique na moda. É estilo, né? É estilo também, né? Então hoje as pessoas não tem uma coleira só e usa até estragar, vai comprar outra. Normalmente o cachorro tem duas, três e quantas mais aproveitar e gostar, ele leva. Dani, você estava me falando uma coisa que é muito bacana que vocês fazem a entrega da ração e existe esse serviço que é um serviço funcional e todo mundo adora, né? É, nós fazemos a entrega da ração e essa pessoa não tem disponibilidade de vir. Então ou ela pode ligar pra gente pra fazer o pedido ou pelo nosso site. Ela também pode encomendar o que ela precisa da loja. Fala pra gente qual que é o site de vocês. É www.viladosbichos.com.br Anny, outra novidade que adorei é essa daqui que é uma 3 em 1. Que ela vira desde uma cama, ela vira uma toca, ela vira um colchonete. Conta pra gente. É, na verdade é assim, 3 em 1, né? Dá pra gato, porque gato gosta de se esconder, então pode ser usado nesse modelo como toca. E o cachorro, quando tá no frio, é a toca, quando tá calor. Pode ser ou a poltrona, né? Ou a caminha. Muito, muito, muito legal. Agora eu vou mostrar a poltrona e a caminha. Essa é a poltrona. Muito funcional, né? Muito bacana. Lindo, lindo, lindo.